Pinto Moreira está proibido de contactar com envolvidos na Operação Vortex. É uma das medidas de coação aplicadas ao deputado do PSD que, à saída do Tribunal, garantiu mais uma vez estar inocente. Pinto Moreira está proibido de contactar arruídos e testemunhas da Operação Vortex, bem como funcionários da Câmara Municipal de Espinho. É resultado das medidas de coação conhecidas esta sexta-feira no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, onde o antigo presidente da autarquia esteve presente. Estava acusado de corrupção passiva, tráfico de influências e violação das regras urbanísticas. A acusação do Ministério Público diz que Pinto Moreira comprometeu-se a favorecer os interesses do Grupo Pessegueiro e permitiu decisões céleres e favoráveis em determinados processos urbanísticos. Terá ainda solicitado Francisco Pessegueiro 25 mil euros por cada demarche a tomarem outros projetos urbanísticos do Grupo. Neste mesmo processo está também acusado o ex-presidente da Câmara Municipal de Espinho, Miquel Reis, que já renunciou ao mandato. Está em prisão domiciliária, acusado de quatro crimes de corrupção passiva e cinco de prevaricação. Já os empresários João Rodrigues, Francisco Pessegueiro e Paulo Malafaia foram acusados em coautoria de oito crimes de corrupção ativa, um de tráfico de influência, cinco de prevaricação e dois de violação das regras urbanísticas. Um taxista foi detido por especulação de preços no aeroporto Francisco Sacarneiro, no Porto. A detenção resulta de uma operação levada a cabo pela PSP.